O guarda municipal de Balneário Camboriú, que aparece em um vídeo agredindo um jovem que nós mostramos no jornal do almoço de ontem, foi identificado e afastado pela Secretaria de Segurança da cidade. O vídeo foi divulgado nesta semana por um jornal da cidade. O guarda é Rodrigo Carneiro da Silva, que está na corporação há três anos. Rodrigo foi afastado das funções externas e vai realizar apenas trabalhos administrativos até a investigação ser concluída. O advogado de defesa dele diz que o vídeo foi editado e que não mostra o contexto da situação. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu o recolhimento da arma dos envolvidos. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam o caso.